É muito gratificante, não só por ele, não só pelo nome dele, mas pela geração dele. Eu acredito que a geração dele está muito feliz e principalmente eu e meus primos que amavam ele, ele era maravilhoso para a gente, tudo por um morro. Está até difícil de falar. Eu agradeço muito, muito mesmo à Prefeitura de Santos pela homenagem e tudo. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto